A música sertaneja já não é mais a mesma que antes. Vários cantores saíram do armário e se assumiram gays, lésbicas, bissexuais e quem sabe até alguma coisa a mais. Outros não, sempre se assumiram hétero e sempre foram hétero. Plot social começando. Bora lá, desvendar essa história. O Eduardo Costa é um cantor que faz muito sucesso na música sertaneja. Muita gente já brincou com ele sobre ele ser gay ou não. Mas o cantor já há bastante tempo se assumiu um semi-gay. Como assim? É que ele diz que é um homem que gosta de mulher, mas que é muito vaidoso e que gosta de muita coisa que os gays gostam. Inclusive cuidar da pele, cuidar do cabelo e sempre se sentir muito bonito. É um metrosexual, sim ou não? Continua super talentoso. Vamos então pra Gabel ou Gabriel Felizado, que é filho do sertanejo Solimões, que faz a dupla Rio Negro e Solimões. Não é de hoje que ele criou o Pocnejo, que é um sertanejo que envolve essa coisa do tesão gay e ele vem fazendo sucesso há bastante tempo. Vários de seus clipes já bombam nas redes sociais. Há muito tempo o Rio Negro e o Solimões foram perguntados sobre o Gabel. Tanto o pai, o Solimões, quanto o Rio Negro apoiam muito o Gabel nessa história de Pocnejo, nessa história de ser um cantor. Ele canta a música caipira como poucos. Tem também Jaisa Espíndola. Ela que é uma cantora sul-matogrossense, que não é de hoje, mas há mais de 10 anos, ela segue a carreira de cantora sertaneja. Já gravou várias músicas e vários clipes e, principalmente em seu estado, é uma cantora super reconhecida. Desde meados de 2015 que ela se assumiu lésbica e o seu público sempre a aceitou assim. Várias foram as reportagens e notícias, dando conta de que ela é super talentosa, que lançou música nova e que continua gostando de mulher. Nessa história tem também Lawana Prado, que é uma das maiores cantoras da atualidade na música sertaneja. Desde que surgiu para o mercado, em meados de 2018, 2019, Lawana sempre se apresentou como uma cantora bissexual. Inclusive, já teve uma namorada super famosa. Pena que o namoro acabou, mas isso nunca foi empecilho para que ela fizesse sucesso, para que ela fizesse show. Já que o público dela, que tem menos de 30, 40 anos de idade, está nem aí para saber se o cantor é gay, lésbica, bissexual. O que vale é cantar e ela canta muito. Luan Santana já está no mercado há mais de 20 anos. E há um tempo atrás, muita gente questionou, tanto porque ele é um cantor que canta muito, é muito bonito, sabe dançar, sabe cantar. E não tinha namorada, ou não tinha namorada certa. Mas agora o Luan Santana vai ser pai. O casamento com Jade Magalhães está quase marcado. E o filho está chegando por aí. Então serviu muito para que muita gente que gosta de fofocar esse tipo de informação, bom, deixasse essa história de lado e seguisse em frente. Luan continua cantando muito. A mesma coisa que o Luan Santana passou, o Lucas Lucco passou. Muita gente sempre questionou, ou algumas pessoas, que o cantor seria gay ou bissexual. Falavam até que o Lucas Lucco e o Luan Santana seriam namorados. Mas isso nunca aconteceu. Tanto o Lucas Lucco quanto o Luan Santana se casaram com mulheres. Bom, tem filho chegando aí para o Luan e já tem filho do Lucas Lucco. E o clipe com a Pabllo Vittar foi só uma forma de ele se declarar não homofóbico e que está nem aí para esse tipo de conversa. Chegamos então a Luciano Camargo, que tem mais de 30 anos de carreira. E anos atrás, muita gente lembra que uma suposta ex-esposa dele postou na internet fotos que ele teria namorado, ou teria beijado, ou teria ficado com uma travesti. Bom, essas fotos explodiram nas redes sociais. Luciano Camargo nunca falou sobre o assunto. Ele preferiu ir para a justiça e proibir a Cleo Loyola de falar sobre ele. E até hoje, há muito tempo, Luciano é casado, tem vários filhos e inclusive netos. Sabia ou não sabia? Você lembra da música S de Saudade? Pois é, foi um grande sucesso na voz da dupla Luisa e Marcílio. Marcílio e Luisa. Eles fizeram muito sucesso e infelizmente o Marcílio partiu. Luisa Martins segue a carreira solo e muita gente, claro, sabe. Já que o namoro já dura mais de dois anos, Luisa namora com a ex-BBB Marcela McDowell. Ela que participou do BBB 20. O namoro dura e Luisa continua cheia de fãs por todo o país, fazendo muito show. Desejamos então um grande sucesso para ela. Vamos do sertanejo um pouco para o forró para falar sobre Mari Fernandes. Ela faz muito sucesso no mundo forrozeiro e também na música sertaneja, já que existe um entrosamento total entre a música sertaneja e o forró do Brasil. Mari Fernandes, em 2023, se assumiu bissexual. Ela disse que já ficou com algumas mulheres em um podcast e que para ela não é nenhum problema. Para o público dela? Bom, muita gente estava nem aí, continua escutando suas músicas e ela continua cada vez mais cheia de fãs. Nesse mesmo podcast ela tirou o amigo, ou teria tirado, ou tentou tirar, ou só brincou mesmo com o Natanzinho. No podcast que ela participou, ela disse que o Natan já teria ficado com um cara casado. Dias depois, o cantor e sua produção preferiram desmentir a informação. Disseram que o Natan é hétero e muita gente fica torcendo. Claro, um cantor forrozeiro que está fazendo show no Brasil inteiro, ou sertanejo, ou pagodeiro, todo mundo quer saber um pouco mais. Concorda comigo? Sim ou não? Se inscreve no canal, aperta no sininho. Chegamos a Paula Matos. Paulinha é uma super compositora e, claro, também cantora. Já gravou com Jorge Matheus, Matheus e Cauã, Marília Mendonça, Vanessa Camargo e é uma daquelas compositoras que todo mundo quer gravar sua música. Ela já era casada há cerca de nove anos com uma mulher, mas tinha medo de se assumir. O Savo Lima, Anitta, Luan Santana, muita gente pediu que ela fosse lá e contasse para todo mundo que é lésbica, que é casada com uma mulher. Quando ela contou, muita gente estava nem aí para essa história. Continuou ouvindo suas músicas. Wedi Aylor é uma cantora sertaneja que faz sucesso principalmente nessa história de pocnejo ou o circuito da música sertaneja, principalmente no interior de São Paulo, voltado para o público LGBTQIA+. Ela já gravou com o Gabel e com outros nomes da música sertaneja e que, para esse público, ela continua fazendo muito sucesso. E aí, teria problema para você ouvir uma música romântica, uma música dançante da Red Whale? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. O ex Malhação e ator Renan Pitanga também é um cantor LGBTQIA+, da música sertaneja. Canta músicas românticas, músicas daquela de doer no cotovelo e também de tomar uma cachaçinha daquela bem quente. Mas ele nunca negou para ninguém que é gay, que fica com homens, que pode ficar com mulher e que, para ele, tanto faz. Continua fazendo seus shows, continua fazendo sucesso e quem curte a música do Renan Pitanga continua adorando o seu trabalho. E aí, sabia ou não sabia? Roberta Miranda é um dos maiores nomes da música sertaneja há mais de 40 anos. O que muita gente não sabia é que Roberta já perdeu dois filhos. Ela já engravidou duas vezes, mas infelizmente não deu certo. Roberta também já teria namorado com uma travesti muitos anos atrás. Foi talvez o grande amor de sua vida. E somente em 2022, 2023, ela achou que era a hora de ela revelar que se considera pansexual. Roberta pode ficar com mulher, com homem, com travesti. Para ela, tanto faz, mas ela sempre gostou de ter a vida reservada. O sertanejo Sorocaba está naquela lista do Luan Santana, do Lucas Lucco. Era um cara que dedicou boa parte da sua vida ao trabalho musical. E só pensou em casamento um pouco depois. E aí, muita gente dizia ou brincava que ele namorava o Luan, que ele namorava homens. Mas isso nunca aconteceu. O cara casou com mulher, está super bem casado. Já tem filhos por aí. Quem sabe netos chegando daqui a alguns anos. E continua um grande sucesso na música. Sabia ou não sabia? Chegamos então a Tiago de Mello, que é também um cantor sertanejo. Que canta música romântica. E muita gente se surpreendeu quando ele lançou uma música estilo Jorge Matheus, Gustavo Lima. E era no clipe Dois Homens Namorando. E aí, sabia ou não sabia? E um desses homens foi ninguém menos que o ator Felipe Tito. Que estava lá, super dinâmico, nesse clipe que bombou nas redes sociais. Tiago Mello diz que sempre preferiu levantar a bandeira dos gays, das lésbicas. E que todo mundo pode ser o que quiser. Zé Felipe, tempos atrás, tinha muitas notícias de que ele seria gay. Bom, isso não aconteceu. Ele acabou casando com Virginia Fonseca. E muita gente na época disse que Virginia ganhou 500 mil reais para casar com Zé Felipe. Ela mesma desmentiu essa informação. Eles teriam se conhecido pelas redes sociais. E esse pouco tempo de namoro acabou acontecendo um casamento. E hoje já são três filhas. Como diz o Zé Felipe, três marias. E ele está super feliz com sua família. E o cantor, Leonardo, também. Chegamos a Zerzil. Ele que é um cantor que mistura o sertanejo, a música eletrônica, o pocnejo. E faz muito sucesso pelo interior do Brasil. Nesse mesmo circuito de boates, shows voltados para o público LGBTQIA+. Ele tem vários clipes em suas redes sociais. Também imitando divas e divos lá dos Estados Unidos. Misturando música pop com música sertaneja. E aí? Você já escutou uma música do Zerzil? Se escutou, me conta aqui que música você mais gostou que eu quero saber. Para completar, o Júnior Lima, que não é cantor sertanejo. Mas muita gente lembra que em sua adolescência ele sofreu muito preconceito. Porque queria ser um cantor que sabia dançar, que sabia cantar. Que tinha o cabelo bonito. E aí muita gente dizia naquela época que ele era gay. Isso não aconteceu, mais de 25 anos se passaram. Ele tá super bem casado, já tem família, já tem filhos. E segue sua vida agora de cantor pop. Com ou sem a Sandy. E aí? Alguém nessa lista te surpreendeu? Me diz de onde você fala. Deixa seu recado. Bloco social. Um beijão. Um beijaço. Tchau, tchau.